Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLilGames. Seja bem-vindo, muito bem-vindo, na verdade, mais uma vez aqui no canal. É um prazer recebê-lo todos os dias e todo esse conteúdo que é feito aqui, não tenha dúvidas, que é pra você. E eu agradeço demais pelo carinho, viu, pessoal? Galera, é o seguinte, hoje eu queria vir aqui pra dar uma boa notícia, né? Falar de coisas legais e tal. Mas como vocês já viram no título e também na thumbnail, não é uma boa notícia hoje. É mais um alerta, né? Só que, infelizmente, quem já fez, já fez e quem não fez, vai que, né? Bom, enfim. Se você ainda não atualizou Assassin's Creed Mirage, você está ligado, né? Que teve novidades, saiu... A gente está abordando muito disso aqui essa semana no canal. Todas as novidades, trajes novos, modo morte permanente, entre outras coisas, né? Acontece, galera, que nem tudo são flores. E se você ainda não reinstalou o seu jogo pra poder testar o modo permanente, morte permanente e tal, não sei o que, espera um pouquinho. Por que eu estou falando isso? Galera, depois dessa atualização, alguns jogadores estão tendo novamente o problema que muita gente teve lá atrás no lançamento de Assassin's Creed Valhalla. Problema gravíssimo de saves que desaparecem. Pô, Caliudino... É... De novo, tá ligado? Infelizmente, eu não sei o que aconteceu, tá? Não faço ideia. É... Eu tenho recebido alguns relatos, né? De inscritos no canal, nos nossos vídeos. Tem gente comentando no Twitter. Teve um maninho que é membro do canal, que comentou no nosso grupo de membro também. Que eles foram jogar. E os seus saves simplesmente desapareceram. Alguns teve os saves mais antigos lá, presentes, mas os mais recentes não. Teve outro que não teve nem acesso ao New Game Plus, sendo que ele já tinha zerado o game, platinado o game. Só que os saves onde ele fez isso sumiu. Né? Inclusive, ele... Eu já vou mostrar certinho pra vocês, mas inclusive esse maninho em questão, o Felipe, ele abriu já um ticket lá na Ubisoft e tá aguardando o posicionamento deles pra ver o que fala, né? Eu sei que pra quem tem PC, lá no Nexus Mode tem lá saves de 100% pra você pegar, mas não é o mesmo sentimento. E não é pra esse tipo de coisa que tá acontecendo também dentro do jogo, né? Então, assim, pra quem joga no console é muito pior, porque não tem como pegar save de lugar nenhum, né? Não que no PC não seja ruim, como eu falei. Não é o mesmo sentimento você pegar um save de outra pessoa e colocar no seu jogo. Não é a mesma coisa, né? Então, putz, isso tá muito chato. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Ó, esse aqui é um dos maninhos, o Wesley. Salve, Wesley! Ele comentou pra gente no nosso vídeo, né? Ó, Calil, depois que eu atualizei o jogo, eu aparentemente perdi o meu save no qual eu fiz 100% do jogo. Já tinha iniciado um New Game Plus, mas agora eu não consigo iniciar outro. Se eu colocar aqui pra vocês, ó. Esse aqui é o maninho Felipe, que eu tava comentando com vocês, que ele é membro do nosso canal e ele tava falando lá. Ó, a maior alegria, atualizei meu Assassin's Creed Mirage e descobri que o meu save de 100% simplesmente sumiu, sendo que eu fiz platina e tudo. Então, galera, pelo que eu tô vendo, né? A gente tem aqui um matchzinho. São saves onde a galera completou tudo no jogo. Verifiquem se o save onde você fez 100% está lá. Eu não tive esse problema, mas eu também não fiz 100%, né? Eu não platinei o game ainda. Talvez não aconteça com quem não tenha platinado, quem não tenha finalizado o game e tal, feito 100% de tudo. Dê uma olhada, você que já platinou o game, você que já fez 100% de tudo. Veja se esse seu save permanece, beleza? Daí eu perguntei pra ele, pô, cara, mas é no PC e tal? Ele falou, não, cara, é no Playstation 4, Playstation 5 e tal. Abriu uma reclamação e tal, duvido que vai dar alguma coisa, mais fé, pá, beleza. Aí eu pedi pra ele mandar um print pra gente e ele mandou, olha só. No jogo dele, atualmente está assim, alguns saves do início do mês, alguns saves do ano passado, mas os saves recente dele, onde ele fez 100% e já estava fazendo, inclusive, o NG+, ele não conseguiu mais acesso. Tanto que quando ele entra no jogo, sabe ali onde a gente escolhe New Game Plus, né? Novo jogo mais? Você só tem aquilo liberado se você finalizou o game. No dele nem aparece mais aquilo. É como se realmente ele não tivesse nem terminado, mas ele mandou pra mim os prints que ele tinha feito 100%, platinado, tudo certinho. Então, cara, isso tá um problema. Inclusive, ele mostrou pra mim algum print, a galera comentando, falou, né? Que tem uma galera comentando no Twitter também sobre isso aí. Talvez não tenha afetado todo mundo, como foi com Assassin's Creed Valhalla, porque aparentemente é com quem fez 100% do jogo. E se você é um desses casos, por favor, comente nesse vídeo, tá? É importantíssimo que mais e mais pessoas saibam que está acontecendo isso, até mesmo pra ir lá dar uma olhada, né? E se você não tá com o jogo instalado ainda... Calil, eu zerei o game, eu já comecei o New Game Plus, eu fiz 100%. Cara, que delícia! Tô vendo que tem novidade no jogo, eu vou instalar. Não, não instala, espera, tá? Espera um pouquinho pra você não ter esse problema que a galera tá relatando, tá? Isso é muito, muito sério. E se a Ubisoft, se realmente essa galera tiver perdido e não tiver como reatar isso aí, cara, vai dar um BO tão grande. E assim, se você tá passando por esse tipo de situação, se você teve, né, esse problema, não se esqueça de ir lá no site da Ubisoft e abrir um ticket lá, tá? Eu não vou colocar o link aqui embaixo, pessoal, porque infelizmente o YouTube tá penalizando canais que colocam link de outras coisas que não sejam de outros vídeos aqui da plataforma. YouTube, né? É aquela coisa. Mas só vocês procurarem por suporte da Ubisoft no Google, vai aparecer lá pra vocês. abram um ticket, coloquem prints, coloquem vídeos, detalhem certinho, passem a informação correta pra que eles possam corrigir isso o mais rápido possível. Eu dei uma olhada no Twitter do suporte da Ubisoft pra ver se tinha alguma coisa, mas não tinha nada. Quer ver? Vou até dar uma olhada agora de novo. Pera aí. Eu procurei aqui, eu dei uma fuçada, eu dei um corte aqui no vídeo, fui fuçar, mas realmente não tem, tá ligado? Por enquanto não tem nada falando alguma coisa, não tem nada no Ubisoft suporte. Mas galera, fiquem ligados nisso, tá? É um alerta que eu acho que vale a pena estar comentando com vocês. E qualquer novidade que eu tiver, obviamente, eu vou estar vindo aqui e comentando com vocês. Isso é muito sério, isso é muito importante, né? Então, por favor, se você está tendo esse problema, comenta aqui no vídeo e corre, tá? Corre falar sobre isso pra Ubisoft, que é o lugar correto pra se poder cadastrar TICT e falar dos problemas pra que eles possam resolver o mais rápido possível, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui. Valeu, galera. Boa sorte aí. Vamos que vamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.